Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Giovanna. Hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a agulha da linha Classroom, que eu já mostrei pra vocês a Frank dessa linha e eu finalmente consegui comprar agulha, que eu acho a mais difícil de encontrar, né, completinha. Primeiro é a Frank, depois é ela e depois é a Laguna, que, meu Deus, principalmente com o suporte original. É muito difícil achar essa boneca, meu Deus, aí eu consegui achar ela um preço bom com o meu amigo Lê e eu finalmente comprei ela. Ah, completei a coleção. Eu ainda vou gravar da Laguna pra vocês, tá? Eu vou só arrumar o cabelo dela. Vamos começar. Ela vem com esse diário. Ele tá em vários idiomas. Tem aqui vários desenhos de bolas. Tem de futebol, de pingue-pongue, rimegaiaki, símbolo, acho que é da educação física, uma bola de queimada com apito. E aqui escrito, confira o guia de sobrevivência. Várias línguas. E aqui no final tem, em português, e aqui tem uma página em branco, acho que é pra você escrever. Aqui tem uma faixa vermelha com os raios preto e branco. E aqui tem a escolete da agulha, umas bolas e uma coruja. E aqui, 2011. Caraca, 2011 essa boneca, eu acho, gente. Meu Deus. Ela vem com esse suporte vermelho. Ele é meio transparente, ó. Eu achei muito legal esse suporte, só que quebrou a garrinha. Então eu coloquei esse vermelho, de outro pedestal da outra agulha. E eu acho que ficou bom. Não ficou tão ruim, porque esse material aqui é bem sensível. Eu sei porque eu já quebrei. Ela não veio com pente, gente. Mas o pente dela é desse material aqui, normal. Desse material vermelho, meio transparente. Como se eu quisesse outro pente. Ela também vem com essa bola, ó. Ela é bem pesada e bem grande, eu achei. Minha mãe até falou, nossa, que grande. Não dá pra ela ficar segurando, que é muito pesada. Não é muito pesada, mas tipo, pra uma boneca é. Então, eu não gostei muito. Não dá pra ela ficar segurando. Ela é toda detalhadinha, ó. Ela é toda preta e aqui tem uma escolete. Vou mostrar o armário dela. É igual das outras, todo rosa. Aí tem uns adesivos nela. A escolete dela, alguns ríveis, a coruja dela. E aqui atrás também tem o logo de monsterranho. Uma foto dela com a Cleo aqui. O óculos dela. É engraçado, aqui o personagem favorito dela dos quadrinhos. É engraçado que a agulha, ela é um zumbi. E a matéria dela, a favorita, é educação física. Então, isso é meio engraçado. Aqui ela vem com esse diário dos cadernos, né? Que todas essas linhas vêm. Esse aqui é de educação física. Aí fala Guglia Helps. Aqui. Bem bonitinho. Ele é vermelho, com umas bolinhas brancas. Bem fofinho. E atrás tem Monster High. Ela também vem com essa garrafa d'água. Pelo menos eu acho que é uma garrafa d'água. Aqui no topo é uma escolete, em formato de escolete preta. Não foca lá na agulha lá atrás, não. Aqui no fundo é tudo. Também tem no fundo. Vem com esse óculos. Na verdade, esse é o óculos que vem com a boneca. Que essa linha vem com Fashion Pack Extra. Mas eu gosto de deixar o branco com ela. Porque esse preto eu não gosto muito, não. Ele também tem esse laço aqui, vermelho, pra você colocar na boneca. Ele tem um design do óculos básico da Guga, eu acho. Mas eu não gostei dela com esse aqui. Então, eu deixo o branco. Ela também vem com esse vestidinho. Bem fofinho. Ele é listrado com vermelho e branco aqui no começo. Aí aqui ele tem um detalhezinho preto. Aqui ele também tem uma faixa vermelha com bolinhas pretas e brancas. Aqui atrás eu tô de bolinhas. E aqui no finalzinho é listrado de vermelho e branco. E eu também adi uma fita aqui pra amarrar na boneca e velcro atrás. Bem bonitinho. O amário dela é assim por dentro. E tem um negocinho aqui pra pendurar o que você quiser. Aí você pega o cadeado, que é uma caveirinha bem bonitinha. Eu adoro esses amários. E coloca assim. Bem bonitinho. Agora vamos para a parte interessante, que é a boneca. Vamos mostrar ela. Bom, ela vem com esses óculos brancos, que é do Fashion Pack Extra. Mas eu prefiro esses que são mais bonitos. Ela tem esse batom que parece vermelho, mas é mais pro rosa. Ele é bem brilhante. Vamos mostrar. A maquiagem da Guglia é marrom. Aqui. É um marronzinho. Os olhos dela são azuis. Ela tem esses brincos, que é um cérebro. Aqui. Ele tem até uma repartição no meio. E ele tem vários detalhezinhos de cérebro mesmo. Do outro lado é a mesma coisa. Um brinquinho pequeno, mais bonitinho. O cabelo dela vem nesse penteado. Eu refiz, mas não ficou muito bom. Mas eu... Sei lá, perfeira sim. Eu acho que tá bom. O cabelo dela é a cor dela mesmo, que é azul cléico, azul escuro. O cabelo dela é bem liso, ó. Eu fiz boiote negra e ele tá bem... Bem lindo. Muito fofinho. Agora, para a roupa dela, ela vem com essa blusa branca. Essa blusa branca é escrito Monster High, com a esqueletra aqui. Com algumas coisas escritas aqui em vermelho. Tem as manguinhas pretas com a gola vermelha. Bem bonitinho. É velcro lá atrás. Ela vem com esses shortinhos pretos. Com aqui a barra rosa. Tem até um lacinho preto aqui. Muito bonitinho esse detalhe. Aqui é branco. E aqui tem uma faixa branca com rosa. E aqui é a escolete. E é um short de elástico. Aí tem outro short por baixo, que é esse vermelho. E também é de elástico. Podia ter isso na Toreline. Aquela de futebol. Seria bem legal. Porque aqui em shorts é muito curto. Aff. Normal. E agora o sapato dela. É esse tênis com salto. Eu achei esse sapato bem bonito. Ele tem essa faixa aqui com branco e preto. Ele é vermelho. Aí tem esse cadastro vermelho aqui. Com aqui essa parte branca. Vem tudo pintado já, gente. Não fiz nada. Aqui também tem um detalhe de Monster High. MH. Bem bonitinho. Aqui atrás assim. E a sola é pintada de preto. E é detalhada. Eu não sei o que que é esses detalhes. Mas é bem legal. Bem detalhadinho. Eu adoro quando a sola do sapato é detalhada. Não é toda risa. Acho que dá um detalhe a mais na boneca. Aqui. Bem bonitinho o sapato dela. Ah, e ela vem com esse bracelete vermelho. Que parece com a da Franky de litocina. Mas ele é vermelho. Com raio branco. Que é bem bonitinho. Bom, e era isso da agulha que eu tinha pra mostrar pra vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários qual dessa linha você acha a mais bonita. E qualquer review que vocês querem que eu faça das minhas bonecas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.